Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da Tecla Center, meu nome é Cleberson e se você é novo por aqui mas gosta de estar por dentro das novidades sobre instrumentos musicais, eu já peço para que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho de notificações e peço também para que siga a Tecla Center lá pelo Instagram, o endereço é esse que está aparecendo aí na tela, tá bom? Segue a gente por lá. Chega de conversa e vamos ao que interessa, hoje eu tenho aqui um magnífico piano da Cássio, a versão top de linha, eu diria que top em tudo porque o instrumento é lindo em todos os pontos e também no som. E eu vou tocar uma música aqui agora para que vocês possam ouvir o som, um dos principais timbres desse piano, que é o som do Berlin Grand, a Cássio colocou esse nome aqui no piano, que é Berlin Grand, o timbre principal, que foi desenvolvido em colaboração, em parceria com a Bexton, ouçam o som do piano. A Cássio colocou esse nome aqui no 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 piano. Viram que beleza de som? É isso aí! É isto que o Cássio GP510 está oferecendo. Simplesmente extraordinário! Bom, como eu falei no início do vídeo, este piano foi desenvolvido em parceria com a Bexten, que é uma das principais fabricantes de piano do mundo. Bom, este som que eu usei aqui foi um dos três principais timbres lendários que a Cássio colocou no GP510. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a Bexten é uma empresa que iniciou-se em 1853. E desde que ela fundou a sua fábrica, fabricando seus pianos verticais e os de cauda, ela foi apreciada durante muitos anos por muitos artistas e compositores famosos. E todos eles prestigiaram e gostaram do que a Bexten tem fabricado até o dia de hoje. Então, ainda hoje, no século XXI, ela é reconhecida como uma das principais fabricantes de pianos acústicos do mundo. E o legal é que a Cássio teve essa ideia de bolar essa parceria. Então, eles pegaram o modelo de piano acústico da Bexten, o modelo D282. Isso mesmo, D282. Gravaram o som, sampliaram o som desse piano de concerto, que é um piano de cauda maravilhoso, e colocaram aqui. Esse som dessa música que vocês ouviram agora, foi gravado desse piano, colocado aqui no coração do GP510, no processador dele. E agora a gente está tendo a possibilidade de poder tocar, de ter um piano híbrido, com esse maravilhoso som. Bom, vamos lá. Vou detalhar aqui o porquê de se tratar de um piano híbrido. Ah, só uma observação. Bom, alguns detalhes que eu vou mostrar desse piano, tá? Eu vou fazer um resumo aqui do que ele oferece. Separei aqui os principais pontos, para que você possa conhecer detalhadamente aí o piano. Mas, alguns pontos, eu acredito que seja melhor para ouvir, se você tiver com fone de ouvido. Tá bom? Então, coloque um fone de ouvido aí, para que você possa ouvir alguns detalhes. Porque, acredito que ficará melhor. Bom, vamos lá. Continuando, o GP510, por que ele é considerado um piano híbrido, tá? A Cássio juntou aqui o conceito físico com o conceito digital, tá? Por que físico? O sistema de teclas desse piano, né? Ele trabalha ali com martelinhos, igual num piano acústico. Porém, não é de ferro o sistema de martelinho dele, né? Ele é de madeira, por inteiro, tá? Todo o sistema de teclas desse piano, para vocês terem uma ideia, foi fabricado, né? Foi feito de madeira. A madeira usada aqui foi o pinho austríaco. A Cássio teve o zelo de monitorar a secagem dessa madeira, tá? Esperando ela ficar no ponto perfeito, para que eles pudessem colocar aqui no piano. Então, eles usaram pinho austríaco, tá? E tem aqui o martelinho do piano, né? Ali dentro aqui, se você olhar aqui na parte do piano, você vai ver que ele vai trabalhando igual ao piano acústico. Então, esse seria o conceito físico. O rebote da tecla, quando a gente aperta a tecla e solta, ela até dá um rebote ali, ela pinga duas vezes, né? Igual, como se fosse um piano acústico, tá bom? Então, a gente tem esse conceito físico e o digital, porque eles ampliaram o som de um piano acústico e colocaram aqui, beleza? Então, esta é a ideia da Cássio. Agora, o que me chamou a atenção é que eles colocaram também um acabamento muito bacana nas teclas. Aqui a gente usa um acabamento de acrílico, né? E nas teclas pretas, eles colocaram o acabamento em fenol, tá bom? O peso das teclas simula perfeitamente o peso das teclas de um piano acústico, tá bom? Então, a gente tem aqui um peso perfeito, o acabamento da tecla, tecla de madeira. Quando a gente aperta aqui na lateral, a gente vê ali, ó, as teclas. E o que me chamou a atenção também foi porque esse piano, ele tem aqui uma tampa, né? Tem uma tampa que a gente abre, né? E a gente coloca aqui a posição da tampa levantada e a gente consegue observar que aqui dentro os martelinhos vão trabalhando conforme a gente vai tocando, tá? Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção nesse piano. Outro ponto também que eu gostei é a questão da tampa, tá? A tampa aqui, ó, fechando ele. Ela fica bem escondida. Esse piano aqui é novíssimo, a gente nem tirou o plastiquinho daqui ainda, ó. Então, o que acontece? Aqui, ó, ela simplesmente abre e fica escondida aqui, ó. Esse acabamento eu achei que ficou sensacional, né? Diferente dos outros pianos que normalmente a gente puxa a tampa, ela vem deslizando e aqui. Esse não. Ele, ele, ela, ela parte no meio aqui, né? Bem no centro dela aqui, divide, ela levanta e se esconde aqui. Quem olha pensa que nem tem tampa. Então, esse é um ponto muito bacana também do GP510. Bom, vamos lá. O GP510, ele possui três timbres lendários, ou seja, os três principais timbres desse piano são o Berlim, que foi esse que eu usei nessa música, na primeira música que eu toquei, o Hamburg, grande, e também o Viena, grande, tá? Então, são três timbres extraordinários. Vou apresentar agora o Berlim, perdão, o Hamburg, que é a segunda opção. O que é o Berlim, perdão, o que é o Berlim, perdão? A CIDADE NO BRASIL Agora o Viena Grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele possui outros timbres. No total são 35 timbres. Então a gente tem vários timbres de piano. Não são apenas esses três. Mas esses três são os principais, os mais bonitos que esse piano oferece. Sem dúvida nenhuma. Eu vou apresentar outros pontos aqui agora, que também me chamou muita atenção. Então, olha só que legal. Do lado de cá nós temos o painel do GP510. Então aqui a gente vai ter todas as informações, todos os botões para ajudar a gente a explorar os recursos que o piano oferece. Então, por exemplo, se eu vier aqui no dueto, que é a primeira opção que está aparecendo ali. Eu dou um ENTER. Olha que legal. O piano simplesmente se transforma em dois pianos. Então eu tenho essa parte para poder tocar. E se alguém quiser tocar comigo, tem essa parte aqui também. Além de dividir o teclado, ele também passa a ter dois pedais de sustain. Então nós temos aqui o primeiro pedal, que já é o pedal de sustain. E o terceiro passa a ser um pedal de sustain também. Tá bom? Voltando lá na questão da ressonância das cordas que eu comentei. Aqui no Acoustic Simulator a gente acessa. E eu tenho como, vou colocar aqui para vocês a opção que eu comentei, que é o Jumper Noise. Observem só. Aqui no Jumper Noise nós podemos observar que quando eu pressiono o pedal de sustain, que ele se levanta, que ele levanta todo o maquinário das cordas, isso gera um som do mecanismo. Então as cordas elas passam a ficar soltas. E isso gera esse som. Ele está simulando isso perfeitamente. Temos também aqui a outra opção. Que é essa aqui, que é a ressonância. Olha só. Vocês podem observar que eu estou tocando essas cordas. E as outras cordas elas estão vibrando. Porque eu estou tocando essas. De novo. Percebem? O som das outras cordas vibrando. Olha pessoal, que legal. Que eu tenho também aqui. Eu vou colocar aqui na última opção. Aqui na questão do pedal. Vou acionar aqui o ruído. Eu estou colocando no volume máximo. Que é para vocês perceberem. Então olha só. O pedal abafador. Quando pressiona e ele levanta. O piano também simula esse som. E na questão das teclas. Quando o martelinho toca na corda. E levanta aquele rebote que ele dá. Ouçam. Esse som que vocês estão ouvindo. É exatamente a imitação do som do martelinho. Quando ele se afasta da corda. E ele dá aquela trepidada. Em cima do. De volta. Para a sua posição. De origem. Então o que acontece. Eu tenho como configurar. Todos esses sons. Do mecanismo. Para. Poder estar usando o meu piano. E me sentindo ainda mais. Como se eu realmente estivesse em um piano acústico. Essa é a ideia. Então eu consigo colocar todos esses sons. Que eu mostrei para vocês aqui. No volume. Eu consigo ajustar a altura. Desse 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 som. Para que eu possa estar tocando. Ouvindo esses detalhes. E. Me sentindo. Num piano acústico. Então. O GP510. Ele imita perfeitamente. Tá. O. O piano tradicional. Com muita perfeição. Pessoal. É. Uma outra coisa que ele tem. Tá. É o simulador de sala. O simulador. Imagina esse piano dentro de uma sala de concerto. Então. Obviamente vai. Pelo tamanho da sala. Vai causar um reverb. Isso altera a qualidade do. Não é a qualidade. Mas isso altera o som do piano. Né. Então você passa a ter aquele eco maior. E eu consigo ajustar até o tamanho da sala. Tá. Além disso. Esse piano aqui. Oferece outros recursos. Tá. É. Pra estudo. Inclusive. Ele tem 60 canções. Ele já acompanha o manual de partitura. E assim. Você consegue programar o piano pra estar usando a mão direita. Ou a mão esquerda. Ou as duas mãos junto. Né. Alterando também. A velocidade da música. Imagina. Você vai estudar aí a música do Chopin. Fantasia Impróptero. Por exemplo. Que é uma peça bem complicada. E rápida. Né. Então a gente consegue diminuir a velocidade. E escolhe qual mão a gente vai querer estudar primeiro. Depois junta as duas. Ou simplesmente você só toca. Né. Pra se autoanalisar. É bem bacana esses recursos que o GP510 oferece. Outro recurso também que ele tem é a questão do pendrive. Ele já tem o pendrive. Você pode fazer a gravação em wave. Ele também tem uma memória interna. Onde você consegue estar fazendo a gravação em midi. Tá. E se você quiser tocar de noite. Pra não precisar incomodar ninguém. Nós temos aqui do lado esquerdo. Uma opção pra fone de ouvido. Tá. Uma não. Duas portas de entrada. Pra fone de ouvido. Então pode usar você e mais alguém. Aqui na parte de baixo. Nós temos aqui conexão midi. Nós temos também. Uma saída LR. E. E uma conexão. É. Line in. Né. Pra. Pra você tá conectando um outro aparelho. Caso queira o piano. Beleza. O GP510. Ele possui quatro alto-falantes. Tá. Sendo dois alto-falantes de 30 watts. E dois alto-falantes. De 20 watts. Totalizando aí 100 watts. O que é muita coisa. Tá. Pra dentro de casa o som é muito forte. Acho muito difícil alguém usar todo esse volume. A não ser que seja numa festa aí. Bem agitada. Beleza. Caso contrário não. Tá. E. Ele também tem. É. 15 modos cena. Tá. Então esse modo cena é bem legal. Por quê? Porque você consegue tá. É. A partir do momento que você seleciona. A cena. Por exemplo. Uma música do Beethoven. O piano ele já se auto-configura. Pra aquela época. Então você vai ter o timbre. Né. Característico da época de Beethoven. Isso é muito bacana. É. No GP510. Outra coisa. Ele também tem um sistema. De desligamento automático. Tá. Então. Saiu de casa. Puxa. Esqueci o piano ligado. Não tem problema. Né. Depois de um determinado tempo. Ele desliga. Se não me falha a memória. Quatro horas. Tá. Ele desliga automaticamente. Esse piano ele já vem de fábrica. Com um banco. Com regulagem de altura. E o acabamento do banco. É exatamente o mesmo. Que vocês estão vendo aqui. Tá. Esse preto brilhante. Maravilhoso. Né. Então. O banco já vem com esse acabamento. Um banco bem estofado. Com regulagem de altura. Que eu achei bem legal. Ele também possui essa placa. Com assinatura da Bexton. Né. Aqui na lateral. O nome da Cassio ficou dourado. E os pedais também são dourados. Isso. Casou perfeitamente com esse preto brilhante. Ficou muito bonito. Eu comentei a respeito da potência dos alto-falantes. E esqueci de comentar uma coisa. O som desse piano. Ele sai para baixo. E também para cima. Então nesta parte aqui. Aqui nós temos como abrir essa tampa. Então se eu quero ter esse som. Que fica praticamente como um som de retorno. Eu simplesmente abro a tampa. Ela já para automaticamente. E eu tenho esse som voltado para mim. E eu ainda tenho o luxo de estar vendo os martelinhos trabalhando conforme eu toco. E aqui na tampa. Eu consigo. Ela praticamente serve de espelho. Eu consigo ver os dedos ali passando pelo teclado. Então dá um acabamento muito luxuoso. Muito bonito no piano. A Cassio realmente caprichou. No acabamento do GP. Ficou uma coisa. Vai ser uma peça decorativa dentro de casa. Assim. Invejável. Sem dúvida nenhuma. Bom pessoal. Esse piano. Ele também tem aqui. Várias músicas de concerto. Então eu tenho aqui 15 músicas. Inclusive eu vou fazer uma música para vocês ouvirem. Já falei bastante até agora. Então vocês. Simplesmente podem usar esse playback. Na verdade não é um playback. É uma música. Ela tem lá o seu solo. Mas se você quiser ser o pianista da orquestra. Você pode. Então simplesmente eu venho. Escolho a música que eu quero. E eu posso estar tocando junto com a orquestra. Eu selecionei uma música aqui que eu achei bonita. E eu vou tocar para vocês ouvirem. E eu espero que vocês gostem. Escutei aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL